Olá, meus amadinhos de Sagittário, tudo bem com vocês? Eu sou Eliana Gonçalves, terapeuta quântica, e eu tô aqui pra uma leitura com vocês para o mês de março. Vamos ver quais são as energias para março? Lembrando que é uma leitura geral, né, uma leitura intuitiva. Então, não vai ressoar com todos, então aquilo que servir pra você pega, e aquilo que não servir, solta pro universo, não é teu, não se apegue e solta, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra receber as notificações das próximas mensagens, né, das próximas leituras. E é isso, vamos lá? Sagittário, março 2023, Sagittário e março. Vamos tirar aqui o oráculo cigano, pra gente ver qual é a energia, qual é a energia principal do jogo aqui. Vamos ver, ó, tchau, já se manifestou, já pulou aqui do maço, né? Carta do coração, vamos lá ver esse coração, Sagittário. Hum, vamos ver. Receber amor tem como contrapartida dar amor. É importante refletir sobre a maior força positiva do universo, o amor. Verifique se não é hora de deixar no coração apenas valores reais, sem exigência, egoísmo e posse. Faça a sua parte, não fique preso a conceitos ultrapassados. A carta dos sentimentos, né, das emoções. Enquanto nós, né, muitas vezes ficamos presos, né, a algum sentimento, a pessoas. E a gente fica ali, né, apegados a algo que já não faz parte mais da nossa vida, né, que já passou. Mas fica ali um apego, mágoa, ressentimento. Então a carta do coração, né, ela fala dos nossos sentimentos, né, de tudo aquilo que a gente guarda no nosso coração. Tudo aquilo que a gente traz pra dentro, né. E o que que vocês estão nutrindo, Sagittário? O que que tá cheio do seu coração? Vamos ver aqui, né, vamos ver o que, o que que o Tarot traz para Sagittário, Márcio. Essa aqui a energia já veio, né, falando dos seus sentimentos, das suas emoções. O dar e do receber amor, né, enquanto você está aberto aí, né, receptivo para o amor, Sagittário. Será que você está deixando o amor fluir na sua vida? O que mais? Rainha de Ouros. É uma carta que fala, né, de... É uma carta de Ouros, né, que fala sobre matéria, né, sobre prosperidade. Mas também com a Rainha aqui, é uma carta que fala de generosidade, né. A Rainha é uma carta, né, é uma essência generosa, né. No negativo, Sol. E fala também, Sagittário, dos valores, né. Onde está o seu valor? Onde você está colocando a sua energia, Sagittário? Onde você está colocando a sua energia, Sagittário, né? A Rainha de Ouros me fala sobre posses, né, sobre matéria, sobre prosperidade. É uma rainha que já conquistou uma posição, né. Talvez, Sagittário, você já conquistou uma posição aí, já conquistou o seu lugar, né. Existe aqui algo que você já materializou na sua vida, né. Já existe uma conquista, existe um posicionamento, um cargo, uma função aí que você alcançou. Mas o negativo vem no Sol, né, meio que... Será que é isso mesmo que você quer, Sagittário? Eu vejo uma conquista, uma realização, um cargo, uma função, um poder que você já tem. Mas eu vejo aqui uma falta de brilho, uma falta de encanto, né. Porque o Sol, ele saiu aqui no negativo. Será que essa posição que você assumiu, né, depende talvez de generosidade, de que não, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa generosa, eu cuido de todos, eu cuido de todo mundo. Será que você não está esquecendo de você, se colocando em último plano e perdendo aqui, ó, o seu brilho, a sua essência? Será que esse lugar que você assumiu, Sagittário, não está minando, não está escondendo a tua luz, né? Porque, ó, o Sol está escondido aqui, ó, no oculto, só que ele está negativo. É, talvez a luz que ofusca, a falta de luz ou a luz que ofusca, Talvez esse brilho todo seu aqui, ó, pode ser só para impressionar. Mas dentro de você, talvez não esteja tão satisfeito assim. Nove de paus, né? Aqui, ó, eu sinto um certo cansaço, né? Você está trazendo, está carregando algo aí, talvez essa moeda aqui para você está bem pesada. Talvez ocupar esse posto, este cargo, este lugar onde você está, está pesado. Exigiu de você muito sacrifício, muito esforço para poder manter esta posição aqui. Para poder sustentar Essa Me sumiu a palavra. Uma exposição, né? Esse status. Talvez está tendo esforço demais para sustentar isso. O que mais? Vamos ver aqui. Nove de ouros. É você, Sagitário. É você. Na verdade, toda essa prosperidade, essa abundância que a rainha de ouros traz, essa carta de nove de ouros traz, é você. É o tanto de coisas que você já conquistou, é o tanto de coisas, aonde você já chegou, né? Não só de conquistas materiais, mas eu digo de de tudo aquilo que você conquistou de valor em você, né? De amor próprio, de alto valor. Porque esse nove de ouros aqui, ó, me fala de amor próprio. Me fala de você olhando para você com outros olhos, né? Se gostando, se admirando, né? Reconhecendo o seu valor, que já está nessa rainha de ouros aqui. Mas aqui existe um brilho seu que está sendo ofuscado. O que é esse brilho ofuscado de... Não, uma só. Você não me confunde. O óbvio está ofuscando a sua luz. Negativo, seis de copas. Entendi, ó. Esse seis de copas aqui saiu no negativo. É o que está atrás daqui, ó. O que está impedindo você de realmente ancorar, né? Essa força, essa autoestima, esse amor próprio. De se olhar, né? E reconhecer quem você é. Existe aqui uma troca que não é recíproca. E isso mina a tua energia. Mina a tua prosperidade. Mina as tuas conquistas, Sagitário. Isso mina o seu poder, ó. Olha a sua energia. Quem você é aqui, ó. Rainha de ouros. Nove de ouros. É prosperidade. É abundância. É você chegar num patamar, num nível elevado de valor, né? Não só de valor financeiro, mas de valor de se reconhecer, né? De ter esse reconhecimento, esse alto valor de si. Mas existe uma troca aqui que você está fazendo com alguém que ela não é recíproca. Porque ela saiu no negativo aqui, ó. Alguém está dando mais. E alguém está dando mais e recebendo menos, né? É uma troca desigual aqui. Isso mina a tua prosperidade. Isso mina a sua autoestima. Mina quem você é. Mina o seu brilho, a sua essência, a sua luz. Te traz um cansaço muito grande. É como se você tivesse que estar sempre na luta. Sempre na... É uma luta constante. Existe um sacrifício aqui. Existe um sacrifício. Ó. Quando você olha pra essa troca no recíproco. Quando você consegue sair dessa dinâmica aqui, dessa energia. Olha o que te espera, Sagitário. Ó. Ó o que você tem além da rainha. Da rainha de ouros. Nove de ouros. Que está na tua energia. Que é você aqui. Nessa tiragem, né? Não na carta. Não é o signo do Sagitário. Mas eu sinto que são vocês aqui, né? Aqui eu estou lendo. Você sai dessa energia de troca. De trocas não recíprocas. Né? Que te mina. Olha o que tem pra você aqui no oculto. Ó. O mundo. A realização. Você saindo dessa bolha. Que você está. Você saindo dessa, né? Desse negócio fechado que você está. Dessa limitação. O mundo te espera. Existe muita realização. Muitas conquistas pra você. Essa é a tua energia de março, Sagitário. É isso que tem pra você. Tem muita prosperidade. Tem muita abundância. Eu vejo aqui conquistas chegando na sua vida. Você realizando. Você materializando. Você, ó. Tendo as redes da sua vida na sua mão. O mundo é teu, Sagitário. O mundo é teu, Sagitário. As conquistas. Você, ó. Aqui, ó. Pra algumas pessoas tem viagem. Viagem até internacional. Você, ó. Indo pra outros lugares no mundo. É você deslanchando financeiramente prosperidade na sua vida. Mas precisa sair aqui, ó. Dessa troca. Precisa sair dessa troca que não existe reciprocidade. Porque essa carta aqui é sendo negativo. Mas eu sinto vocês deixando essa energia pra trás aqui. Esse mês de março é um mês decisivo pra vocês. É um mês onde vocês acordam. Onde vocês começam a agir. E começam a entender que quando vocês ficam presos nessa energia aqui, ó. Então, a sua vida financeira não anda. Você fica preso, limitado. E as conquistas que tem pra você aqui, ó. Não chega, né. Vamos tirar uma energia aqui do tarô das bruxas. Diário das bruxas. O que mais tem pra março? Ou pra Sagitário no mês de março? O que mais? Mas tá linda a leitura de vocês, Sagitário. Adorei. Adorei. E faz total sentido. Adorei. Porque assim, ó. Tá na mão de vocês. A prosperidade. Vocês estão assim, ó. Onde vocês toca vira ouro. O que você se propor a fazer neste momento da sua vida. Vai ter sucesso. Tem realização. Tem conquista. Mas aqui, ó. Você precisa sair dessa energia aqui, ó. Tem alguém ofuscando o teu brilho aqui. Ofuscando a sua luz. O que mais? Tem pra Sagitário no mês de março. Volta. Nada. Mais e nada menos de que a Imperatriz. Olha essa carta aqui, gente. É fartura. É fartura. É abundância. Vocês, ó. Da energia da Rainha de Ouros. A energia da Carta Nove de Ouros. Você vem pra Imperatriz. Quando você sai dessa dinâmica. Você sai dessa energia. Você é essa energia da Imperatriz. Você assume esse arquétipo na... Você assume esse arquétipo na sua vida. É a energia da fertilidade. Da abundância. Do crescimento. Da colheita. Tudo que você toca vira ouro. Aquilo que você planta, você colhe. Tudo aquilo que você se propõe a fazer é um sucesso. E pra algumas aqui, ó. Pode ser gravidez também, tá? Se vocês querem... Estão querendo engravidar. Esse é o mês da fertilidade. Esse é o mês que vocês estão férteis. Pra... Vir aqui, ó. Se você não quer, então se cuida. Porque você vai estar fértil. É muita fertilidade. Muita, muita. Negativa. Positiva. Ok. Uma só, por favor. Ok. Aceito essa. Ok. Ó. Olha só. O que está atrás dessa Imperatriz em negativo? A Carta da Justiça. Né? Então, existe uma dinâmica aqui que ela... Ela não está sendo justa. Né? Existe algo que não está sendo recíproco. É... E quando vocês assumem essa energia da Imperatriz aqui, ó. Essa injustiça, ela fica pra trás. Essa troca fica pra trás. Essa troca fica pra trás. E vocês, ó. Energia da Imperatriz com a Estrela. Vocês, ó. Ó o que vocês descobrem dentro de vocês. Ó o que espera por vocês. A Estrela. Né? Então, muitos aqui, ó. Vão ter muito sucesso, gente. É uma energia de muita abundância. Algumas pessoas sendo reconhecidas no seu trabalho. Assumindo cargos, né? Mais elevados. Algumas pessoas ficando até famosas pelo seu trabalho, né? Existe aqui uma energia de reconhecimento. De ser famosa. De ser... De brilhar. Pelaquilo... Pelaquilo que faz. Né? Então, eu vejo aqui algumas pessoas até, ó. Assumindo um status aqui, ó. De... De visibilidade, né? Sendo... De repente, algumas pessoas se lançando na internet. Dando a cara. Mostrando. E tendo muito sucesso com isso. Aqui, ó. Que você se dedicar, Sagitário, a partir do mês de março. É teu. É sucesso na certa. Né? Aqui, você, ó. Você planta e você colhe. Aqui, existe a ajuda da espiritualidade. Você não está sozinho. Tá vendo, ó? Está manifestando, né? Existe uma energia de manifestação. Conexão com a espiritualidade. Com a energia da terra e com a espiritualidade. E isso você trazendo para a sua vida. Vocês estão muito conectados, Sagitário. Existe uma conexão espiritual aqui muito grande. É... Então, existe uma abundância. Algo chegando muito próspero. Muito abundante para você. Que lindo, Sagitário. Aqui, ó. Vocês precisam ficar esperto com isso que está te prendendo, né? Aqui é a energia da justiça. Tá vendo? Essa justiça aqui, ela é bem engraçada, né? Porque a justiça, geralmente, ela está com os olhos fechados. Os dois olhos fechados. Essa daqui, ó. Ela está assim, ó. Ela está com o olho fechado, outro aberto, né? Tipo... Ah, não me engana, não. Hum... Já estou ligado. E é isso aqui, ó. Que vocês vão se ligar. Do que está roubando a tua energia. É uma injustiça no sentido de que... Você não estava percebendo. Para quem não estava percebendo, esse mês de março vai ficar muito claro do que está roubando a sua energia. Do que está tirando a sua prosperidade. Mas é muita fartura. Ô, tchau. Gratidão por tanta fartura. E por tanto... Aqui eu vejo empoderamento. É se empoderar. É aquele momento onde você, tipo... Você descobre que você é o seu suprimento divino. A prosperidade, a energia do dinheiro, tudo flui através de você. Só de você, mais ninguém. Então, é você. Você é o seu suprimento. E através de você que tudo se manifesta. A sua realidade. E você tendo a consciência disso... Opa! Você vai conseguir... Lipar tudo aquilo de interferência. Vai ficar muito mais perceptível para você as energias que estão te prendendo. E que está fazendo com que você fique ali, ó. Limitado. Então, eu vejo aqui um ganho muito grande. Não só de consciência, mas de um ganho de prosperidade, de maturidade, de fertilidade, de ganhar o mundo. Alguém, algumas pessoas indo viajar para o exterior, viajar para o mundo. Que lindo. Algumas pessoas aí deixando a carreira da... Descobrindo, né? Algumas pessoas que foram para a carreira de direito, né? E deixando essa carreira, né? Descobrindo outras habilidades. Descobrindo outros dons. E deixando a carreira de direito, né? No passado. Porque estão se descobrindo, né? Se lançando em novos projetos aqui. Pessoas do passado ficando para trás. Então, é o mês onde vocês vão conseguir enxergar tudo isso. Vão começar a limpar. Para alguns vai ser o início dessas limpezas, né? Isso pode se estender aí por alguns meses. Mas é o início, né? Onde vocês vão começar a ter muita clareza sobre algumas dinâmicas aqui na vida de vocês. Que lindo, Sagitário. Então, ó. Então, vamos trazer essa, né? Essa energia de movimento, de expansão para a sua vida. Vamos pedir para os Arcturianos limpar aqui o seu mental também. Da sua visão. Tudo aquilo que está impedindo de você enxergar, né? Aquilo que está roubando a tua energia. Então, vamos tirar aí do seu corpo, do seu campo. Toda a energia do outro, né? Tudo aquilo que não é seu. Vamos fazer um exercício agora, ó. Você vai pegar, passar a mão no seu corpo assim, ó. Você vai falar assim, ó. Tudo que não é meu, corpo. Tudo que não é meu, devolve. Dá esse comando para o seu corpo. Fala, corpo. Tudo que não é nosso. Tudo que não é meu. Tudo que não é meu, né? Tudo que não é meu, devolve. Devolve para cada um. Devolve para o seu dono. Então, tudo que não é meu, seja devolvido para cada um. Cada um pega o que é seu. Leve, torna. Dá esse comando para o seu corpo e vai passando a mão no seu corpo. Devolve, corpo. Tudo que é do outro, que está em mim, devolve. Cada um para o seu dono. Devolve. Ai, nossa. Vocês estão carregando alguém aqui na costa, hein, Sagitário? Quem está na sua costa de vocês? Vamos tirar esse polvo aí, né? Pelo amor de Deus. Não precisa carregar ninguém nas costas, tá bom? Vamos. Tira. Tira esse polvo que está nas suas costas. Vamos pedir a presença dos arcturianos para que posicione suas naves, seus tubos de sucção, de luz de sucção, sugando todas as formas de pensamento, sugando todos os miasmas, seres. Tudo que possa estar impregnado em vocês. Se tem algum ser aí nas suas costas, vamos pedir para o seu arcturiano sugar. Suga. Leva. Leva para as camas de regeneração arcturianas, onde eles possam ser tratados. Energizados, energizados e recebam o entendimento que são seres de luz, amor e compaixão. Ai, sugando. Suga. Leva para os arcturianos tirar toda essa gosma, todo o ser que está nas suas costas aí, ó. Tem alguma energia aqui nas suas costas. Vamos tirando. Tira, tira, tira. Tira, tira esse polvo daí. Sai, sai, sai. Ai, tira, tira toda em ar. Vai, vamos puxando aqui do seu cardíaco tudo aquilo que não serve mais. Vai, puxando. Então, manda o seu corpo devolver. Tudo aquilo que é do outro e que está em você, você devolve. Devolvendo o remetente com partículas de consciência, vai. Devolvendo o remetente com partículas de consciência. E agora você vai fazer o seguinte, Sagitário. Você vai pegar de volta tudo aquilo que é teu, que você deixou por aí. Que você deixou por outras pessoas. Então, você vai pedir para o seu corpite aí. Fala, corpo, pega de volta tudo o que é meu. Tudo o que é meu que eu deixei com alguém, lugares, situações, pessoas, que eu deixei espalhado por aí. Eu pego de volta. Eu pego de volta tudo o que é meu. Corpo, pega de volta. Vai lá e traz. Traz de volta tudo o que é meu. Devolve o que não é meu e traz de volta o que é meu. Ai, vai sentindo. Vai sentindo, pegando de volta o que é teu. Se libertando do que não é teu. Solta, leva para os seus donos. E pega de volta, Sagitário, o que é teu. Pega de volta tudo o que é meu. Ai, vai respirando profundamente. Vai se sentir inteiro. Ai, que gostoso, ó. Inspira, solta. Você está se sentindo inteiro, preenchido novamente. Mas agora, o que é teu. Sente. Vai até expande o corpo, ó. Sente, Sagitário. Você inteiro com você. Inteira. Inspira profundamente. E vai deixando isso ocupar todo o seu campo de energia. Ah, nesse bem-estar. Vai se sentindo conectado com o céu, com a terra. Mas agora, na tua energia. Sente. Sente essa expansão. Sente essa expansão. Que delícia. Estão sentindo? É muito bom. É muito bom a gente estar inteiro. Então, vamos pedir agora, para os arquiteturianos, para que coloquem ao nosso redor, ao redor do nosso campo áurico, uma proteção. Um círculo azul, um círculo azul, um arcanjo Miguel, protegendo, protegendo o nosso campo vibracional, a nossa energia, protegendo o nosso corpo. Um campo de proteção. E vai ficando, Sagitário, nessa proteção, nessa proteção, nessa energia, expandindo. Ai, que delícia, Sagitário. Espero que vocês estejam sentindo. Vou finalizar aqui com um recadinho do meu trabalho. Trabalho com a terapia de regressão e reprogramação emocional e mental. Então, até é difícil de falar, Sagitário, porque está tão gostosa essa energia. Então, é uma terapia que ajuda você a limpar o seu inconsciente, o seu emocional, né? De memórias do passado. Vai limpar crenças limitantes, traumas que você pode estar trazendo aí, tanto dessa vida, quanto de vidas passadas. E vamos reprogramar uma nova informação, uma nova energia, né? Isso é um tratamento. Então, se você tiver interesse, me chama aqui, que eu explico melhor pra você, tá bom? É uma terapia que a gente faz por videochamada. E tem outra terapia também, que essa não é por videochamada, você só me passa os seus dados. Que é um trabalho de limpeza, tanto energética quanto espiritual. Que é um trabalho com a mesa multidimensional arquituriana, onde a gente vai limpar o seu campo. Limpar a energia de obsessor, de chips, de implantes, de magias. É um trabalho mais espiritual, né? Também, se você tiver interesse, é só me chamar, que eu vou explicar melhor pra você. Mas continue aí, Sagitário. Continue nessa energia, nessa expansão. Eu tô sentindo aqui. Espero que você esteja sentindo aí. E é isso, Sagitário. Obrigada e até a próxima.